Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Não me conhece ainda, tá chegando pela primeira vez aqui no canal. Prazer, eu sou André Ponte, sou do site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Vou falar hoje com vocês sobre o BBB, a enquete, né? A enquete do BBB dessa semana, desse paredão, gente. É de pegar fogo, é de pegar fogo. Vou falar com vocês como que tá essa enquete, atualizar vocês, mas antes eu quero lembrá-los. Você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos e informações novas pra você. Deixa de se inscrever, não? Pra não perder nada, tá, gente? Então se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, que informação aqui não falta. Olha só, tivemos o paredão hoje, né? Tivemos a eliminação do João Luiz, logo em seguida teve a prova do líder, aquela prova da roleta lá, que parecia um bom dia em companhia, né? Lembra do Playstation, então. E aí Pocah ganhou, tava com muita sorte nessa prova, mandou o Gil direto pro paredão, alegou que era chumbo trocado, já que ele tinha mandado ela algumas vezes, e aí a mais votada pela casa, por incrível que pareça, foi ela, VTube, né? E aí ela teve que puxar alguém, né? O mais votado pela casa puxou o Fiuk. Então estão no paredão Gil, VTube e Fiuk. Olha só, na enquete do UOL, que não é a enquete oficial, mas a enquete que mais aparece, mais se aproxima aí do resultado, né? Lá do G-Show, que é a enquete oficial, sempre bate, né? Muito difícil dar uma diferença o que dá na enquete do UOL ou não dá lá no resultado do paredão. Olha só como que tá nesse momento, gente. Hoje que é sexta-feira, né? A gente tá na sexta-feira de manhã agora que esse vídeo tá sendo feito. Em terceiro lugar tá o Fiuk, com 2.64. O Fiuk não tem chance nenhuma de ser eliminado nesse paredão, já pode ficar frio. Ele deve tá muito nervoso lá, mas mal ele sabe que ele não vai sair dessa vez. E, na verdade, em segundo lugar, né? Em terceiro lugar tá o Gilberto, com 1.89. Então, em terceiro lugar tá o Fiuk, com 2.64. Eu vou começar de novo porque a enquete do UOL tá invertida aqui, gente. Em último lugar tá o Gil, com 1.89, né? Então, o Gil não tem chance nenhuma de deixar o programa. 1.89. E depois tá o Fiuk, com 2.64. Também não tem chance nenhuma. Olha só, 2.64 é muito baixo. E, em primeiro lugar, se a eliminação acontecesse agora, de acordo com a enquete do UOL, quem ia deixar o programa, gente, é Viih Tube. 95.48. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. 95. Quase o que deu a Carol Conká. A Carol Conká parece que foi 98, não foi? Se eu não estiver enganado. 98%. E Viih Tube tá com 95. É muita coisa, né? É muita rejeição. Esse BBB foi o BBB das rejeições, né? Teve o Nego Dia, a Carol Conká. Agora Viih Tube que esse número muito alto. Não quero nem ver a reação dela na hora que ela sair, né? Não quero nem ver. Aí você, concorda com isso? Acha que ela vai sair mesmo? Quer que a Viih Tube saia? Deixa seu comentário aqui, a sua opinião, que eu quero saber também, tá? Eu fico por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Não é inscrito ainda? Se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Deixa de se inscrever não, pra não perder nada, hein? A gente se vê então daqui a pouquinho mais um vídeo. Fica ligado aqui pra não perder. Até já!